Sou a Ludmilla Santana Alexandre, estudante do curso de fisioterapia, orientada pela professora Patrícia Azevedo Garcia, e nosso título no trabalho é a comparação dos fatores físicos e funcionais associados a quedas em idosos com e sem um déficit com o intivo. A queda ou desequilíbrio está associada entre os problemas graves enfrentados pelos idosos. Temos que mais de 30% das pessoas com mais de 65 anos ou mais caem a cada ano. E a causa exata dessas quedas em idosos de forma geral é dificultada pelos múltiplos fatores de risco, relacionados até mesmo pelo próprio envelhecimento. Apesar dessa importante diferença de prevalência das quedas entre os idosos com e sem um déficit, houve estudos investidos em seus fatores que predispõem esses dois grupos de idosos a cair e também se diferenciam. Logo, nosso objetivo do estudo é comparar os fatores físicos e funcionais associados a queda entre os idosos caidores e não caidores separadamente daqueles com e sem um déficit com o intivo. Nos nossos metas, a gente utilizou um estudo transversal com 503 idosos e utilizamos os idosos caidores com pelo menos uma queda e os idosos não caidores com zero queda. Para análise dos dados, a gente utilizou o teste de equilíbrio quadrado. Sobre os métodos que a gente avaliou, as características foram por meio do auto-relato, que foi a tontura, a vestígula e segurança para caminhar no equilíbrio corporal. Para avaliar a força de pressão do palmar, a gente utilizou a dinamometria e para avaliar a capacidade de pressão, a gente utilizou a escala de Natal e Proto e Pfeb. Sobre os nossos resultados, a princípio a gente tinha um índio de 718 idosos, tivemos 215 perdas e ao final da amostra a gente ficou com 503 idosos divididos entre os dois grupos. Os idosos sem o déficit, que foi dividido entre o não caidor com N de 104 e os caidores com N de 48. Já nos idosos com déficit, a gente dividiu também entre os idosos não caidores com N de 200 e os caidores com N de 151. os nossos resultados da comparação dos fatores entre os idosos sem o déficit, caidores e não caidores. As variáveis que tiveram maior frequência foram tontura e vertigem. Já nos fatores investigados nos idosos com déficit, as variáveis que tiveram maior frequência foram em segurança para caminhadas, equilíbrio corporal e fracidade muscular de membros superiores. Na nossa discussão, a gente achou que os idosos sem o déficit, a vertigem teve maior frequência, chegando a quase duas vezes mais, duas vezes maior em idosos caidores do que aqueles não caidores. E também tem estudos que trazem que as disfunções vestibulares sendo apontadas como uma das causas mais prováveis de queda chegam a cerca de 13% relatados pelos idosos. Com relação a segurança para caminhadas, idosos com déficit, eles se mostram mais lentes e mais tenorados e necessitam de ajuda para a marcha. Sobre a redução da força das mãos, ela tem se apresentado significativamente mais prevalente entre os idosos com demíncia leve e grave. Os pontos positivos do nosso estudo é que o estudo compreende a a identificação dos fatores destinos associados à queda de acordo com o estado cognitivo do idoso. E nós incluímos idosos com e sem déficit atendido no mesmo cenário. Logo, a gente identifica que esses fatores podem ser facilmente determinados na nossa prática clínica. nas nossas limitações, se trata de um estudo observacional transversal, não é possível inferir a casualidade. Já a amostra de idosos com déficit é heterogênea. Logo, incluindo pessoas em fases e tipos de diferentes déficits. E por fim, a gente conclui que os idosos sem déficit, mais estudos podem aumentar a compreensão das nossas análises. E nos idosos com déficit, a percepção do desequilíbrio corporal pelos próprios idosos deve ser valorizada no contexto de prevenção de quedas. Estudos futuros devem, sim, vir a considerar esses fatores, a propor novas estratégias para a prevenção de quedas direcionadas para cada grupo desses idosos. Estas foram as suas referências. Estas foram as suas referências. Estas foram as suas referências.